Na semana de canoas, os usuários do Trens Urb assistiram a performances diferenciadas que ocorreram no início da manhã e no final da tarde. A Estação Fátima serviu de palco para a bailarina Liz Litalbe fazer uma apresentação e para o músico Samuca do Acordeon mostrar o seu talento. A Estação Niterói recebeu o Jorginho do Trompete e o tecladista Conrado Soprana. Mas não foram só as estações de trem que receberam atividades culturais. No Calçadão, o grupo Arte e Dança conquistou o público com a apresentação de dança contemporânea e urbana. A Companhia Teatral Um Pé de Dois mesclou música, circo e teatro de rua no espetáculo. Devagar se vai ao longe e de bicicleta mais ainda. A animação foi o que não faltou no baile da terceira idade, que reuniu 400 idosos na Associação dos Servidores Municipais de Canoas. A tarde foi embalada por diversos ritmos musicais, escolhidos pelo DJ Claudinho Pereira. Aом vez foi embalada por diversos ritmos musicais, escolhidos pelo Ajax e Dança 활odin trazendo a dança material. A segunda foi embalada por diversos ritmos musicais, escolhidos pelo DJ Claudinho Pereira. A LINDA BOLGA